Fala rapaziada beleza Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou trazer um torneio para vocês de olho das chamas eu tô fazendo aí outra comp com o Roche né eu acabei de pegar ele então quero testar ele com o máximo de informações possíveis para ver se a gente acha alguma que dê certo alguma que funcione e hoje vou trazer ele com Yagura e o Kakuzu mano a comp vai ser muito louca o bagulho vai dar uns paranaui invertido muito foda então espero vocês aí no vídeo acompanhando comigo até o final para ver se a gente vai conseguir passar nesse torneio vivo com essa comp doida aqui eu vou mostrar o talento para vocês é o escudinho né aquele bafinho do fogo lá top que queima todo mundo mas é quase impossível tacar fogo em geral né é muito difícil é a perseguição é o flor da fênix aquele que taca fogo em dois é reflexão né porque ajuda demais na hora de você evitar um status negativo o clone do nivoeiro para poder ajudar a proteger o meu man ali que vai estar meio que exposto e o o serbaro mano cachorro aqui muito louco eu vou botar para achar que então uma uma luta e eu quero mandar um salve para o Yotsuke do S45 mano ele pediu um salve então tá salvado aí um salve para o cap petoman ele que tá lá no servidor na com nós lá dando uma moral para gente para guilda obrigado aí o capitão petoman tamo junto e eu vou enfrentar o daniel aqui mano sabe daniel tamo junto feio vamos ver se a minha formação vai dar certo aí tá porra o daniel tá com aquele bagulho de bater infinito né mano fodeu mano fodeu daniel não me mate senhor salve feio nossa daniel tá absurdo mano 49k e olha o problema de não levar campo né mano olha quanto que ele atacou moleque ele acabou com a vida do roxo feio roxo tipo ninja mais papel do jogo e o roxo impressionada na mão dele e olha como o bom que tá combando os 10 lá né os 30 né então aí é da hora mano nossa mano olha o paranoy invertido que eu acabei de fazer aqui eu peguei o clone do danzo e botei ele na frente do mifune mano nossa meu rolê da nossa semana ali caralho feio olha dando que eu tomei no roxo meu deus o roxo não aguenta nada feio o roxo dos outro tanca para porra o meu quase morre o daniel bolado aqui e a porra mas também é o dano que ele vai dar agora só porque ele tava meio que defunto meio morto caralho eu tomei muito dano feio daniel me deu muito dano ele quase ele quase matou o roxo no primeiro turno caralho o daniel joga muito mano é muito buff né no lamina cê é louco e o lamina dá mais dano em ninja que é da terra então foi um prato cheio para o daniel repiar nós parabéns para o do daniel em mano é muito dano feio muito dano mesmo ainda mais que tinha os quatro batendo no roxo aqui ele não aguentou o tranco não mano e deixa eu ver aqui mas salve mano Hudson Araújo salve feio o showtime do s242 salvado mano é nóis e o legal do cacuzo eu queria usar ele mano tava morrendo de eu fiz vontade de usar ele por causa do laser beam dele aqui o laser beam dele ele faz o mesmo papel que do Mifune lá na hora de retirar os os buchos do maluco então acho isso muito roubado muito top feio nosso roxo já morreu mano cara vai dar muito errado essa formação aqui o roxo é bom porque informação que é mais tanque né que tem um killer bi para dar um escudo para ele e tal aqui eu acho que ele tá bem exposto vamos ver como que vai ser a próxima luta aqui agora a lá pessoal tá tudo indo lá em cima isso tá quebrando as pernas porque vai todo mundo no roxo então tá perigoso ficar usando roxo em eu vou já chegar dando escudinha aqui porque eu não posso arriscar eita porra o maluco saiu mano aí não sei a zoada e aí deixa eu mudar aqui a nossa não deu tempo mano nem apareceu o bagulho é o Shinigami salve mano é nóis e aí Laura Medeiros Goku do S174 eita porra o Everfree aqui é bom hein e vai dar ruim mano deixa eu já tacar um escudinho aqui para não dar merda ao mano o maluco tá com aquela compra de curar infinito né a sorte que a gente tem o roxo salve efei a sorte que a gente tem o roxo porque ele vai ficar atacando fogo na galera ali vai mear o só o rolê do mano vamos roubar o ninja dele só de zoa eu posso roubar a garra né mano porque com certeza essa garra tá dando veneno então a gente começa a passar a dar veneno nos ataques também só de zoa só de roleplay mesmo E aí E aí e você sabe foi ver free free 10 29 é nóis mano e nem sei se eu foquei certo né eu foquei a Sakura Será que vai dar bom acho que o certo era focar outro vamos ver se a gente vai dar bastante dano aqui se der bastante dano é a suave o foda que demorou para dar chama nossa filho olha o dano que eu dei moleque demorou para dar chama né se eu tivesse focado a garra ela já tinha morrido o problema aqui foi que a garra combando com o Kakuzu mano ai carai dando veneno no maluco af mano eu zoado demais então eu fiz errado porque eu devia ter focado a garra mano já comecei errado eu ensinei certo para vocês e fiz errado porque até a Sakura tomar fogo ela foi recuperando vida foi pegando vida olha que bom pegou fogo agora então aí foi 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 roleplay demais até o que eu fiz aqui porque eu devia ter matado a garra já e eu ratiei na missão mas eu vou usar meu Kakuzu agora meu laser beam muito louco aqui já tira os buff positivo dessa garra e tento levar ela agora e olha como vai feio ou não morre mano tá aparecendo o o maluco lá o senso e o senso e que não morria nem fudendo caralho mano o maluco não morre ao Kacham mano sabe Kacham como você tá feito beleza Alucard do s22 o Breno né o Breno sempre tá lá obrigado Breno valeu mano Wellington do s23 brigadão Kevin Lewis oi o mano não morreu ainda né feio ou morre morre mano morre praga volta para tumba eu acho que vai morrer agora não é possível mano a presa um morreu ali e eu vou pegar o agarra de novo eu devia ter pegou o cabuto né mas o cabuto ajudava a curar e tirar esses veneno esses bagulho pegar uma vida aqui ó mas a Sakura foi foda derrubar mano só que a gente parece que tem fogo para porra é nós e quase me o rolê da firma e olha o fogo moleque Nossa se fogo é muito lindo mano de dar o e eu não conseguia dar esse fogo legal aqui né mano agora de chama aqui com esses esses manda aqui o Yagora e tal a gente consegue atacar fogo no dos maluco eu nem vou usar a esotérica né para poupar minha edição na hora de eu colocar o vídeo Zinho porque senão a gente tá com a esotérica nenhum e tem que botar vídeo Zinho aí foda o Felipe Fernandes salve feio obrigado aí pelo carinho mano tamo junto o fúria do s155 brigadão mano é nóis e vamos fazer aqui outra luta tamo na quarta luta de hoje o Fabrício Nascimento Beleza mano ao Inic eita porro ele quiser muito forte fudeu salve feio ou ele quiser muito forte mano eu vou morrer mano sinceridade pra vocês aí não queria falar nada não olha como ele vai mano caralho que ele vai parar com a O ali né nego que é forjado na nego do s58 mano é tudo forjado na sujeira molecada aí já tem muita experiência de jogo ele já sabe já sabem dos paranaui invertido caralho mano olha o dano do roxo o roxo já morreu ó já tô dizendo já já cantei a bola roxo já tá morto só estraga o que o show juro fez ali e eu acho que eu vou roubar o plano dele mano é porque você tá ligado né que o negócio aqui tá feio para o nosso lado o cara o mano é muito forte feio e ele deu muito dano com esse show juro da lei aqui hoje eu juro monstro deu duas duas lapadas acabou com a nossa life eu vou ver se o macacão louco aqui faz alguma coisa né dá um selamento ali dá um dá uma paralisia nem sei se fica a coisa da paralisia nesse rainho dele aí choque do trovão acho que deu e a gente deu bastante dando né mas problema que o meu roxo aqui tá meado já mano será que ele aguenta se essa porrada cara não aguentou mano ai eu vou morrer a mais a próxima que a gente faz a gente vai ter que usar o capuzão nessa meia aqui e rezar para a vadia morrer mano se ela não morrer tá com fogo e agora vai mano agora vai feio mata essa mulher por favor senhor mata ela morreu a mais perigosa ali era meio mas o foda que o show jurão da lei aqui olha o dano mano fudeu feio o bom que a gente agarra não ataca né e na próxima a gente tenta roubar mais um dele aqui só que se eu roubar o ao quando ele vier para o meu time ele faz clone mano e se ele fizesse pode ser o canal pior que eu acho que ele vai bater agora já ai que dor mano vou tentar pegar esse ao aqui ai ele vai não senhor não me machuque cara ele vai ganhar de nós mano o show jurou levou nosso time todo matou e matou aí já era mano aí só o curupira não vai ganhar o jogo nem fudendo nossa o curupira se tivesse combado ali o curupira ganhava mano a curupira não tá velho minha comp tava mó diferente mó legal chega um mano aí da comp 1.0 aí saiu do baú com essa comp aí ninguém usa mais essa porra e acabou com nós nós tem mano ele lá do s58 forjado na sujeira acabou com nós mano me ou vídeo já era acabou o vídeo aqui porque a gente não conseguiu resetar o é reviver o bonde tá ligado o bonde já já foi para o beleléu mano eu vou ter que usar outra comp agora do que gastar poção para ressuscitar dois anos tá ligado aí não vira a sacanagem eu tava mó feliz com a minha comp mano tava conseguindo combate então a uma feliz e contente que a minha nova formação o Winix vai lá e destrói nossos sonhos como se não fosse nada a gente vai ter que voltar as raízes aqui de minato só para gente finalizar esse torneio mesmo deixa eu ver aqui tá certo aquela formação da sujeira né que vocês estão ligado qualquer ah mas eu gostei da minha formação mano não tava ruim né tava boa é que o iníquise é é diferenciado mano ele ele tava de hack eu não quis falar nada não para ele não ficar chateado mas ele tava usando hack mano ele tava com o dano aumentado e aí e o teclador sabe feio ouvir nioxirra salvado mano e pediu salve aqui tem uns cara muito louco lá da zk né que vai nos meus vídeos lá aquela guia de top da balada do s34 então salve com os mano lá o Lucas tem o Antunes que sempre tá lá também tem eu tenho mais uns mano que eu não lembro o nome o salve daniel salve feio fica o cara já chegou no salve feio cara da balada né mano cara tá ligado no do Paranauê invertido maluco ou é zika ou azk end mano salve mano e o azk ban a guild azk ban será que o nome da guia de azk ban nossa da hora o nome em azk ban estão salvados mano a galera toda da guild aí vocês são foda eita porra o cutuco moleque o Paranauê invertido e o golfinho ou quando golfinho sai do mar ali mano não tem para ninguém não o daniel é inscrito brigadão daniel humano fênix salve mano obrigado por comentar no vídeo lá quem mais pediu salve aqui galera pede salve lá a gente tem que dar uma moral né e valeu para a luta daniel tamo junto feio o r7000 grau mano salve feio o shadow do s9 os eus do 87 beleza mano brigadão pelo carinho aí vamos para nossa última luta né aí eu queria ter finalizado o torneio com o meu rosto lá com os sacos mano muito louco mas a gente bateu numa muralha lá que o maluco não deixa a gente ligar não o inyx é muito forte ou Rose s35 salve feio e vamos para nossa última luta em nosso último combate da noite o salve feio abração para ele e o coraçãozinho para o crauser crauser coração tão junto e aí eu lembro do crauser irmão nossa crazer Zika né feio lembrei dele agora a galera vai gente boa né mano fazer essa amizade assim conhecer os pessoal dos outros servers e isso que é bom mano nem pelo pelo roleplay nem é para lá para ficar conhecido tá ligado mas é para conhecer gente fazer amizade com uma galera da hora aí e você vê que o pessoal é muita gente boa né mano carinho do pessoal é impagável velho e a gente já mete a chicotada na manhã ali ela é mais perigosa né porque ela que vai curar o bom de todo eu vou esperar o minato marcar um ali já a gente já já chega no na voadora e olha como ele vai mano e quando o golfinho sai da terra sozinho mas já vê que o cara já faleceu já no meio do caminho e ou mandar salve para black light a blue light servidor 62 é nóis feio o madara do s-170 né mano aquele mano lá do dos golfinho lá como que é dos ganso né ai cara ele joga na roça lá na fazenda lá do harvest moon e ele tem os ganso lá as galinhas que fica cacarejando no fundo do vídeo dele maluco muita gente boa mano um salve para o madara lá da s-170 cara é zika do bagulho e acabou o torneio né mano obrigado aí para quem assistiu para quem ficou até agora aí agradeço de coração o carinho de vocês as visualizações aí os like e os comentários né eu adoro ver comentário de vocês então a gente fica aí para o próximo vídeo aí eu volto aí trazendo mais coisa para vocês beleza brigadão e até mais valeu